E aí, rapaz, até que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um Top Designers pra vocês aqui no canal. Eu vou falar do designer italiano Andrea Tiavercio. Tiavercio, Tiavercio. Eu acho que é isso aí. Eu consegui poucas informações sobre ele, mas o que eu consegui, eu descobri que ele é de Turim, na Itália, e se declara um mestre Jedi gourmet, um polimista rabugento, um ávido leitor, um apaixonado por jogos, e viciado em séries de TV. O primeiro jogo dele que eu tive contato foi o Kingsburg, e, cara, me dominou. Eu já falei várias vezes, é um dos meus jogos preferidos, e é óbvio que vai estar nessa lista de hoje aqui, que eu vou comentar mais pra frente. E quando eu conheci, eu já comprei na gringa, não tinha no Brasil ainda, comprei nos Estados Unidos, comprei expansão, tive ele completo, joguei absurdamente, e fiquei muito feliz quando eu vi que ele veio pro Brasil, né? A versão da segunda edição dele, lançada pela Bucaneiro. Isso me deixou muito feliz pra tornar esse jogo mais acessível pra galera. Mas antes de eu começar a falar de estadeiro, eu quero lembrar vocês que a gente tem um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, escolher qualquer um dos três planos, e ajudar a gente a continuar criando conteúdo. E além de participar de um grupo de WhatsApp comigo, você participa de sorteios mensais de jogos. E em dezembro vai ter a mega da virada do Aftermath, só pra quem é apoiador do PicPay. Um cupom de 700 reais. Então corre lá e vira apoiador. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Stunt42, Camologia Física e Virtual Tijuca, ou seja, você pode comprar agora lá no site deles, que eles vão embalar com todo carinho, e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores aqui, que você consegue carregar seu jogo com segurança, com tranquilidade, sem medo de dar qualquer tipo de problema. E a Gorilla 3D, que faz um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E como todas as outras listas que eu já fiz, eu vou começar falando sobre o jogo que eu menos gostei. Não é um jogo que eu não queira jogar, que eu não goste, mas é um jogo que, tipo, dificilmente eu jogaria de novo. Que é o Kingsport Festival. É bem provável que a minha experiência não tenha sido boa, porque o Kingsport, ele é uma reimplementação do Kingsburg, só que com a temática de Cthulhu. Então eu fiquei naquela coisa, naquela expectativa, eu gosto de Cthulhu, e eu acho que não supriu a expectativa que eu tinha. Pra mim eu achei mais do mesmo, uma reformulação que, tipo assim, foi só colocar o skin. Eu não consegui entrar no mundinho do jogo, que é uma coisa que eu falo direto, que é entender e entrar, se sentir dentro do mundo, como eu me sinto dentro do Kingsburg, formando um reino, protegendo um reino. Então ele acabou não me pegando, ele acabou não me dominando. Tanto que eu só joguei uma partida dele lá atrás, e depois nunca mais fui pra mesa com ele. Agora, os jogos que eu gostaria de jogar dele, que ainda não tive oportunidade. O primeiro da lista é o Wake Race, ou Corrida Maluca pra gente aqui no Brasil. Não vou negar pra vocês que eu fiquei maluco quando eu via com o Minionauti anunciando o Corrida Maluca. Cara, é um desenho da minha infância, eu vi isso, eu fiquei maluco, e fiquei mais maluco ainda, olha como eu falo maluco direto, já estão entrando num parafuso aqui. Quando eu descobri que o Fábio Tola, que é meu brother, que eu conheço de longa data, tá no designer do jogo também junto com ele. Então aumenta mais ainda a minha vontade de querer conhecer esse jogo, de poder jogar. Tenho um certo medo, porque o jogo pode não ser bom. E talvez a minha nostalgia atropele esse meu entendimento se o jogo é bom ou não. Mas não interessa pra mim. Eu quero jogar, eu quero aquelas miniaturas em cima da mesa. Eu quero ver como esse jogo funciona. E o outro que eu quero conhecer, e que está bem próximo disso acontecer, é o Marvel United. Por que eu estou próximo disso? Porque o Carlos Couto do blog E aí tem jogo, tem esse jogo. Então não vejo a hora da gente poder aglomerar de novo pra jogar, pra experimentar. Eu não participei do financiamento coletivo, ele não foi anunciado aqui no Brasil, então ficou muito caro pra ter. Mas o Kaká tem uma cópia. Então não vejo a hora da gente poder se juntar de novo, se encontrar numa loja, sentar e jogar com os amigos. Vamos agora então à lista que interessa, os meus jogos preferidos. Pra começar, é Ricardo Coração de Leão. Teoricamente, ele é o meu menos preferido entre os jogos preferidos. Eu joguei algumas partidas dele e acho a ideia maneira, acho bem bacana a imersão de você se sentir ali um cara com influência pra fazer as coisas, mas uma coisa que faz ele ficar menos querido do que os outros jogos, não que ele seja pior, mas menos querido, é o lance de você, ele é cooperativo entre partes e de repente uma parte tem que trair a outra em pró de um outro vencedor. Isso me broxou absurdamente. Na partida que eu tava jogando, eu tava ganhando e o cara que tava do meu lado falando as paradas simplesmente falou, você não vai ganhar, quem vai ganhar é os outros dois. Eu não acho isso maneiro no jogo, eu não sei se foi o que aconteceu, foi uma particularidade nas partidas que eu joguei, eu não sei se isso acontece toda hora, mas nas partidas que eu joguei isso aconteceu. Acabou sendo definido qual lado ia ganhar. Por mais que você jogasse bem, se o cara que estivesse jogando que você estivesse muito mal, ele podia simplesmente sair fora, deixar você sozinho e deixar o outro lado ganhar. Então isso meio que me deixou pra trás. O próximo da lista é um jogo pouquíssimo conhecido no Brasil, vi poucas pessoas jogando e acredito que ele nunca venha pra cá, que é o Hyperborea. É um baita jogo de influência diária, eu cito ele em várias listas do tipo jogos que você deveria conhecer, que você não sabe que existe. É um pool building, foi a primeira vez que eu joguei um pool building e eu gostei absurdamente. Amo a mecânica de você pegar os cubinhos, colocar, puxar e ter que se virar com aqueles cubinhos. Às vezes rola um AP pra você poder pegar os cubos e tal e saber o que você vai fazer, mas a gente já criou uma regra de já pegar o cubo, deixar vendo o cubo ali se eu conseguir jogar mais rápido, mas eu gosto muito das combinações dos cubos pra você poder fazer as ações de combate, de movimentação ou de comprar tecnologia de evolução. Eu acho o jogo sensacional e é um jogo que eu não vi bombando no mundo. Eu não vi ele tipo assim esgotou, ganhou prêmio, foi nomeado. Eu não vejo ele aparecendo pro grande público e realmente eu não sei o porquê. Eu gosto muito dele, acho ele um baita jogo. Muita gente do meu grupo próximo gosta absurdamente de jogar ele, mas é um jogo que eu não vi estourar. Então fica a minha dica aí se você quer um jogo diferente desse designer que é bem conhecido, testa a sua hiperbola pra você ver. O próximo da lista é um dos meus euros favoritos, Senhori. A gente já conversou sobre ele, tem review dele no canal. É um jogo que tem uma temática meio complicada porque é uma família renascentista na Itália aonde você bota seus filhos pra ganhar influência e suas filhas pra casar. Só que é super pesado, você tem que saber muito bem planejar suas ações porque a ação que você faz ela pode ser potencializada por ações que você fez antes. Então você já tem que vir montando isso, vir preparando, faz uma ação, prepara, faz a outra, prepara, quando você for fazendo vai desencadear um monte de ação que vai te ajudar e te beneficiar na hora de conseguir fazer o jogo funcionar. Então ele é um baita desafio, ele poderia vir pro Brasil porque ele é de uma série que já tem jogos lançados por aqui, mas ele é muito denso, ele é muito pesado, eu não sei se o mercado abraçaria tanto ele, já que a gente tem tantos jogos pesados por aí, que a gente não vê muito sendo vendido, mas é um jogão, gosto absurdamente, tá na minha lista do top 100, meus jogos preferidos e vale a pena você conhecer. Se você não tiver nenhum amigo, tem uma cópia dele no BGA, no Board Game Arena, você pode chegar lá, jogar e experimentar que é muito maneiro. Bem, agora é o meu queridão, o que eu mais gosto de todos, eu acho que não tem nem muito mistério pra falar, é o Kingsburg. O que me dominou no Kingsburg é que nem sempre tirar o maior número no dado é melhor. A tática do jogo, a estratégia que você vai montar, na verdade não é a tática, a estratégia que você tem que montar, nem sempre é em cima de juntar os maiores dados, é de ocupar os espaços que seriam bons para os outros jogadores, chegar primeiro ali para você poder expandir o seu reino e proteger. Eu acho maneiríssimo isso, eu hoje só jogo com a expansão que faz a cidade maior porque você tem mais aquela sensação de construir mais coisas, de proteger mais o seu reino e combater as ordens que estão chegando. Então isso pra mim é sensacional, eu gosto absurdamente do Kingsburg, eu fiquei muito feliz quando a Bucaneiros anunciou que ia trazer a segunda edição para o Brasil com as expansões já embutidas, então hoje, cara, tu já pega, já joga com aquele lado, o que chamamos de lado B, da cidade, com mais opções e vai se divertir. Eu entro forte no mundinho, eu me sinto construindo, me sinto protegendo o reino, aquele lance de você preparar suas tropas, de você não saber qual é o inimigo que vem, ainda faltou uma expansão para eu jogar, que eu acho que é a expansão de, acho que é cartas do reino, me lembro do nome agora, que tem eventos que acontecem todo o turno que mudam como é que as coisas funcionam, eu acho essa expansão maneiríssima, eu só joguei com ela uma vez, lá na primeira edição, eu não sei se mudou alguma coisa, então eu quero muito experimentar, então fica a minha dica, se você não conhece o Kingsburg, corre atrás de uma cópia, hoje está lotado dele no Brasil, por ele ter sido lançado aqui, é fácil de você conseguir achar numa luderia, numa ludoteca, ou até em lojas para vender, ou até uma galera que queira jogar, então corre atrás, porque vale muito a pena jogar, e ter na coleção o Kingsburg, bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, já se inscreva, curte e compartilha para ajudar na divulgação, comenta embaixo qual é o seu jogo preferido do Andréa, beijo, forte abraço, se for sair de casa, bota a máscara, até mais!